E aí o lance de tocar com o artista era um patamar acima, então era muito importante. Aí eu fiz o primeiro show com a TT da Bahia, que foi embaixo lá da Maraújo, numa boate, isso em 79, que o Milton me levou e depois o Milton me levou para o Tom Zé. Quando eu fiz o show com a TT da Bahia, que estava lotado aquilo, nunca tinha visto isso, eu falei, cara, bicho, é isso, e vamos que vamos. Então, da TT da Bahia, fui para o Tom Zé, passei pela Miriam Batucada, passei pela Martinha, passei por um monte de gente, Jair Adriano, Evanderlei Cardoso e tal, e tudo isso foi somando uma experiência. Tinha a Banda Arjasco durante muito tempo, quer dizer, são coisas assim que vão se alinhando e vão buscando e, na verdade, vão te exigindo mais responsabilidade, mais dedicação, mais perseverança e mais fé naquilo que você acredita, para você conseguir vencer, porque sempre foi difícil em qualquer área, né? Você sempre tem concorrentes, você sempre tem pessoas, se você não quer o lugar, vem outro no seu lugar. E diante de... Então, foi aí que foi. Tantas dificuldades aí que você mencionou, essa luta que foi para você conseguir seu espaço, teve algum momento que você pensou, não, isso aqui não vai dar certo, preciso seguir outro caminho, ou essa sempre foi uma certeza? E aí você acreditou mesmo nos momentos mais difíceis? Ou dá certo ou dá certo? Não, a pergunta é ótima. A resposta é super fácil, sabe por quê? Porque eu sempre fui muito relaxado na escola. E, claro, se a gente pudesse se arrepender e falar, pô, eu gostaria de fazer a escola de novo, tudo bem, eu faria. Mas a gente não pode pensar nisso e nem voltar atrás, né? Então, como eu, na verdade, eu acho que eu tinha muito poucas opções, porque eu só terminei a faculdade com muito esforço e só terminei o colegial, então, com mais esforço ainda e demorei mais que outras pessoas, porque eu realmente estudava muito pouco. E eu estudava muito mais música e muito mais bateria, então, eu estava infiltrado naquilo e eu queria aquilo. Falou no DNA já, né? É, e eu ia nessa, quer dizer, então, eu não tinha... Aí, ah, faz administração de empresa que é legal e tal, mas o que faz o administrador de empresa? Não, mas se forma não sei o quê, se forma naquilo, quer dizer, eu tentei até educação física, só não prestei o verso do lado de educação física, porque eu gostava de esporte, porque eu não sabia nadar, então, eu não ia entrar, né? Mas era a grande verdade. E hoje você sabe nadar ou não? Hoje? Hoje aprendeu? Talvez eu demore um pouco mais para morrer afogado. Mas a verdade é essa. A hora que eu olhei para a piscina, ó, tem que fazer exame de natação. Falei, bicho, então fui. Então fui embora. E aí acabei fazendo outra coisa, mas eu levava os cadernos de música na faculdade e tal, e eu não larguei mão disso, porque nessa fase a gente tinha provavelmente uma única faculdade, que era Carlos Gomes, e que ficava muito longe, e não tinha essa cultura de fazer faculdade de música, como, graças a Deus, nós temos agora, com grandes faculdades, né?